Tenho Cílios Das Verdes Ondas do Mar Que Teimam Em Querer Beijar Tenho Corpo Erguido Às Marés Tenho Cílios Do Vento Que Me Atraiçou Que Vai Beijar-te Na Proa E Foge Pelo Cumpas Tenho Cílios Do Mar A Lua Cheia Que No Teu Corpo Se Em Leia Para Contigo Ir Bailar Tenho Cílios Das Ondas Que Se Levantam E Das Estreias Que Cantam Que Cantam Para Te Encantar Oh Meu Amor Marinhão Oh Dona Dos Meus Anéis Não Deixas Que À Noite A Lua Muda Cor Aos Teus Cabelos Não Olhes Para As Estrelas Porque Elas Podem Romar O Verde Que É Nos Teus Olhos Dos Olhos Da Corpo A Lua Muda Cor O Verde Que É Nos Teus Olhos Da Corpo Só lhes da corda